Oi gente, o vídeo de hoje é uma série de vídeos aí, quem acompanhou o meu vídeo de preparação de pele da semana passada deve ter visto eu falando alguma coisa, mas hoje eu vou explicar direitinho pra vocês como vai ser. Eu recebi o comentário de uma leitora, que gente, tentei lembrar o nome, vou tentar lembrar, se eu lembrar eu deixo aqui, se não, ela vai saber que foi ela que indicou, que ela viu vários vídeos de gringas que fizeram 10 looks, uma paleta. Então, eu achei legal a ideia pra mostrar pra vocês que às vezes a gente tem numa paletinha, a gente consegue fazer maquiagem pra todas as ocasiões e várias opções de maquiagem, e aí eu escolhi uma paleta neutra, que normalmente é o tipo de maquiagem que vocês mais gostam, e também escolhi uma paletinha que tivesse sombras tanto mate quanto cintilantes, e a escolhida foi uma, além de tudo, super baratinha, que foi essa daqui, ó. Tem resenha dessas paletinhas no canal, eu tenho todas dessa linha da Ruby Rose aqui, que é a What's in my bag, que são paletinhas pra ficar na bolsa. E, gente, eu escolhi essa warm look porque eu achei muito legal a combinação dela, ó. Ela tem vários tons, tanto de marrom, cintilantes, tem um preto, tem o fixador que eu falo, que eu quase não uso. Então, assim, tem vários tons que dá pra fazer vários tipos de maquiagem aí, e eu achei, de todas que eu tinha, a mais legal pra fazer esses 10 looks aí pra vocês, tá? O primeiro look de hoje, que é esse daqui, eu fiz sem cílios postiço, tá? Que é uma coisa, gente, que eu não imaginava que vocês gostassem tanto de vídeos sem cílios postiço. Eu fiz alguns aí de maquiagem pra iniciantes, bem facinho pra vocês, vou até deixar os links aqui. E vocês amaram, gente, os vídeos sem cílios postiço, tipo, coisa do dia a dia mesmo. Então, hoje eu fiz essa primeira maquiagem só com rímel mesmo, que é uma coisa que vocês usam, normalmente a gente usa mais aí. Não coloquei cílios, nada, pra quem não tem muita habilidade, é uma maquiagem super fácil, tá? Toda semana aí eu vou fazer um tipo de make, então vão ser 10 vídeos. Acredito que sejam 10 sextas-feiras. E é isso, gente, esse é o primeiro, tá super fácil. Os próximos, vou fazer alguns com cílios postiço, porque eu sei que muita menina gosta de vídeo com cílios postiço. E também vídeos mais elaborados, maquiagens mais elaboradas, mas a primeira é essa opção. E é isso, se você já gostou dessa ideia, já enche de like, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal. Por quê, gente? Vamos completar 10 mil inscritos e vai ter sorteio aqui. E pode ser, quem sabe, que não tenha uma dessa lá. Eu ainda não comprei os presentinhos que eu vou dar pra vocês de 10 mil inscritos, mas já pode ser uma dica, né, gente? De presentinho aí, de marca baratinha, que vale a pena. Então é isso, bora conferir o vídeo. Gente, eu vou começar usando essa sombra aqui, ó, que ela é mais... Ela é um marrom mais quente, com o pincel de esfumar assim. E a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar aqui, ó. No fim do olho aqui, como a gente sempre aplica e puxando no côncavo. A gente só aplica aqui no côncavo, tá? E no finzinho do olho. Porque ela vai ser a sombra de transição aí, ó. Tá vendo? Ela vai ficar só aqui no fim, ó. Não vou trazer ela pra dentro, nada. Esse olho é bem fácil. Vou fazer o olho com alguns mais elaborados, alguns com cílios postiços. Então vocês vão ter várias opções de maquiagem usando essa paletinha. E, gente, não precisa deixar muito forte, tá? A gente só vai deixar elas... Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com a paletinha e vou pegar essa sombra mais clara, que ela é bem cintilante. Não tô usando fixador, tá, gente? Então, fica do gosto de vocês. Pega um pincel assim e aí eu vou começar a aplicar essa sombra no comecinho do olho. Tanto que eu já deixo pegar aqui na parte de baixo, ó. E vou aplicando aqui, sempre com batidinhas, porque é uma sombra cintilante. Pra ela grudar mais, eu deixo assim. E aplico em toda a própria amóvel, ó. Desse jeito, tá? Põe mais um pouquinho. Não precisa muito, porque elas são bem pigmentadas. Essa paletinha, gente, eu acho que eu paguei R$15,20 no site da Ruby Rose. E ela vale super a pena, tá? E aí, gente, ó. Fez assim, a gente volta com aquele pincel que aplicou o marrom. Pega mais um pouquinho e vem e aplica só aqui assim, ó. Pra tirar o brilho que entrou aqui no comecinho, tá? Desse jeito. Agora eu vou fazer uma coisa, gente, que eu tinha esquecido até de fazer no outro aqui. Que é pegar um pincel assim. E eu vou pegar essa daqui mais clarinha, só que é opaca, ó. Vou aplicar abaixo da sobrancelha. Tanto desse lado que eu já tinha esquecido. Como aqui, ó. Só pra dar uma iluminadinha aqui abaixo. Tá? Agora, gente, vou usar um lápis preto, usem que vocês tiverem. O meu da Toque de Natureza tá acabando, que vocês já cansaram de ver. E eu aplico na linha d'água. Quem tiver o olho pequeno e não gostar de aplicar o preto na linha d'água, aplica um lápis beige, branco, mais claro aí pra abrir o olhar, tá? E, ó, aplico aqui fora da linha d'água também. Eu tô amando aqui mais grosso, tá? Então fica do gosto de vocês. Se gostar mais grosso, se quiser mais fininho. E com o pincel pequenininho assim, eu volto com o marrom que eu apliquei e esfumo aqui, ó. Assim, tá vendo? Ó. Pra esfumar e segurar esse lápis. Esse primeiro olho, gente, eu não coloquei cílios puxiço porque, por incrível que pareça, vocês estão amando os vídeos que eu tô fazendo sem cílios puxiço. Eu achei que vocês não iriam gostar tanto. E vocês estão amando. Eu tô recebendo muito comentário das meninas que são maquiagens fáceis, que acabam usando no dia a dia, sabe? Então, fiquei chocada, gente. Achei que vocês gostavam mais de coisa com cílios puxiço. Mas que nada, vocês estão gostando de olho facinho assim que a gente faz mesmo. Vou usar, gente, um delineador preto. Esse daqui é o da Luiz Anderson. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Pra quem quiser ver. Só que o meu de Itacabana, gente, ele não tá ficando tão preto, tá? Mas apliquem o que vocês tiverem. E eu não gosto de delineado gatinho no meu olho. Mas se você quiser um delineado gatinho, também pode fazer, tá? Então, eu vou lá fazer o delineado. E, gente, outra coisa. Vou usar uma máscara de cílios. Essa daqui é da Avon. E vou aplicar, assim, umas três camadas, tá? Aí eu volto aqui pra falar com vocês, pra finalizar aqui, pra vocês verem. Vou falar do batom. Tudo certinho pra vocês. E voltei aqui, gente, com a máscara de cílios. Eu apliquei em torno de quatro camadinhas de máscara de cílios. E tá pronto o olho, tá, gente? Essa semana foi uma opção bem facinha aí pra começar. Mas eu vou fazer outros tipos de maquiagem. Alguns com cílios fuchis, pra festa, pra noite. Tudo certinho pra vocês com essa paletinha Warm Look. De batom, gente, já tô o quê? Apaixonadíssima por esse batom que eu tô. Que eu comprei, inclusive, hoje. Por quê? A gente compra e já usa. Eu tava doida pra experimentar os batons da Mari Saad, da Paiô. E eu não tinha nenhum. E tinha uma amiga minha, a Ana Paula. Ana Paula Maquiadora. Eu vou deixar o Insta dela aqui pra vocês, gente. Que ela tinha falado, que ela tinha comprado... Eu não lembro a cor que ela tinha comprado, mas que ela falou que ela usou em cliente. E, tipo, amou que a qualidade do batom é boa e tal. E eu, gente, não tinha comprado. Sabe quando você não, tipo, vai atrás do batom? Bom, aí eu já fui pra uma loja e encontrei. Comprei esta cor aqui, que é a cor Selfie. Saiu, acho que, mais seis cores novas. Mas essa daqui é da coleção, da primeira coleção que saiu. Mas, gente, sabe aquele batom que você já quer pra vida? Vocês sabem aquele batom que eu sempre uso? Da Avon Caputino Ultra Matte? Ele é mais ou menos da mesma cor, assim, um pouquinho mais escuro. Só que, gente, matte. Líquido matte. Vocês sabem que eu sou louca do batom líquido matte. Então, fiquei apaixonada por esse batom. Vocês vão me ver aí direto com esse batom, gente. E é isso. Essa preparação de pele aqui, ó. Tem vídeo dela aqui no canal, que foi da semana passada. Que eu até falei pra vocês que eu estava fazendo com produtos nacionais. Pra começar aí esse vídeo. Esses vídeos todos com as dez... Os dez vídeos, né? Com a paletinha da Ruby Rose. E eu tinha feito uma preparação de pele pra começar essa série, tá? Que é essa que eu tô usando. E lá eu dou a opção de... Você quer usar mais pro dia, que não quer tanto iluminador, assim. Tem lá tudo certinho, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Me contem o que vocês acharam dessa ideia aí. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, enche de like. Me fala que se vocês também querem isso de alguma paletinha importada. Que eu também faço depois. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!